Personagens da Bíblia do Antigo Testamento, vamos falar agora de Isbossete. Isbossete é filho de Saul e com a morte de Saul, Isbossete foi feito rei. Quem o constituiu rei foi Abner, que nós falamos no vídeo passado, e o construiu rei sobre Gileade, e sobre os assuntos de Gisrael, e sobre Efraim, e sobre Bejamim. Verso 10 nos diz que Isbossete era da idade de 40 anos. Olha só, não era nenhum menino Isbossete, já era um homem da idade de 40 anos, era Isbossete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou dois anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. Ele foi feito rei, mas apenas reinou dois anos. Na verdade, ele chegou a reinar um pouco mais, porque Davi só foi feito rei anos mais tarde de todo Israel. E foram os números dos dias que Davi reinou em Hebron, sobre a casa de Judá, sete anos e seis meses. Enquanto que Isbossete reinava no restante da nação. Então, nós temos aqui Isbossete, filho de Saul. Quando Isbossete acaba morrendo, então Davi vai reinar sobre todo o Israel. Isbossete, filho de Saul, diz no capítulo 4 do 2 Samuel, que dois servos de Isbossete o matam e trazem a cabeça dele a Davi. Dois servos deles foram e mataram. Está em 1 Samuel 4, 5. E foram os filhos de Renon, o Berotita e Recabe e Baná. E entraram na casa de Isbossete, no maior calor do dia, estando ele deitado ao dormir, ao meio-dia. E ali entraram, no meio da casa, convintam o mar trigo. E feriram a quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Então, ele foi morto por esses servos que entraram e mataram a Isbossete. E trouxeram a cabeça dele a Davi. Isbossete, filho de Saul. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva.